Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carlos Ayres. Hoje vou mostrar para vocês como fazer uma deliciosa torta de coco com leite condensado e goiabada. Muito simples e rápido de fazer. Os ingredientes são uma colher de sopa de fermento em pó, uma xícara de café de leite, mais ou menos duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma lata de leite condensado de 395 gramas, um pacote de coco ralado de 100 gramas, goiabada para cobrir, um ovo, e uma forma retangular média untada. Inicio colocando uma xícara de farinha de trigo, um ovo, o leite e a manteiga. Misturo. Depois vou adicionando o restante da farinha de trigo, até ficar uma consistência de massa. Depois coloco o fermento em pó e amasso bem até dar uma liga. abro a massa na forma untada, somente com manteiga. espalho o leite condensado. Espalho o leite condensado. depois o coco e depois a goiabada deixando espaços. agora é só levar para o forno pré-aquecido em 250 graus entre 10 a 15 minutos. e olha só que maravilha. Não se esqueça de dar aquele like, clicar no sininho e assinar o canal. e olha só que delícia. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.